Olá pessoal, estamos aqui no Embalo gravando mais uma videoaula e agora falando sobre as placas-mãe. É algo de extremo conhecimento de todos, todo mundo sabe o que é uma placa-mãe. Como costumo dizer, o coração de mãe é gigante e sempre há espaço no coração de mãe. Com a placa-mãe não é diferente. A placa-mãe é aquela placa onde tudo é conectado. Por exemplo, pegar um exemplo de uma placa de um computador tradicional. Temos aqui, por exemplo, uma placa, um desktop. Nessa placa nós vemos aqui, de cara, um dissipador, onde debaixo dele há um processador. O processador está plugado na placa-mãe. A memória RAM, onde é que fica? Está aqui, a memória RAM está plugada na placa-mãe. Temos dois slots azuis aí, onde conectamos a placa-mãe. Temos aqui conexões AGP, PCI, para fazermos expansão do nosso instrumento. Colocar uma placa de vídeo, colocar uma placa de captura, uma placa de áudio, uma placa de rede, de Wi-Fi, enfim, o que você quiser. Temos aqui a conexão da fonte de alimentação, ou melhor, aqui. Temos aqui slots, onde vamos estar conectando dispositivos IDE. Temos aqui conexões SATA, ok? O que mais? Temos diversas saídas aqui. Temos saída de áudio, temos USB, temos conexão de rede. Eu pensei que tinha uma HDMI aqui, mas não, é USB, viu galera? Temos USB, temos saída serial, VGA e as PS2zinhas para conectar aí mouse e teclado. Alguns vão ter também saída VGA. Está caindo os parafusos aqui. Ok? O que isso difere de uma placa-mãe de um notebook? Se você talvez se pergunte. Não muita coisa. Numa placa-mãe de notebook, nós vamos ter conectados processador, memória RAM, dispositivos de entrada e saída, conectores. Tudo isso vai estar embutido na placa-mãe. Uma diferença. Normalmente, as tensões da placa de um computador não são geradas aqui. Elas são geradas na fonte de alimentação. Pelo menos, as tensões principais. Em uma placa de notebook, essas tensões são geradas na própria placa do notebook. Ela recebe 19 volts, normalmente 19, 20 volts, 18 volts. E essas tensões geram outras tensões. Enquanto a fonte, o computador aqui, o desktop funciona com uma tensão máxima de 12 volts. Então, aqui temos uma placa de um notebook. Está caindo. Aqui nós temos um processador. Você consegue ver? Debaixo daqui é onde eu encaixo a minha memória RAM. Deixa eu pegar aqui uma memória e encaixar. Olha só. Aqui eu tenho uma memória RAM encaixada. O slot de memória. Você vê que o tamanho da memória é diferente também. A memória DDR2. Ou a memória para notebook é diferente da memória para desktops. Embora tenham desktops que hoje em dia utilizem os mesmos penses de memória RAM do notebook. Aqui temos conexãozinha para conectar o nosso leitor de DVD. Uma conexão que está sendo desnecessária cada vez mais. Muitos notebooks não estão vindo mais com leitor de CD e DVD. Quem eu não tenho nem necessidade de estar fazendo um vídeo especial sobre isso. Porque o leitor de CD e DVD é simplesmente um leitor de CD e DVD. É um componente que normalmente quando dá defeito não compensa você ajeitar. É melhor trocar. É uma peça muito baratinha. E que quando você tem sucato você tem vários que dá para você reutilizar. Sempre fazendo a manutenção no laser, fazendo a limpeza com produto adequado. Então é algo que não compensa estar quebrando cabeça. É com leitor de DVD. Agora se for um Blu-ray, um leitor de Blu-ray, dá para você quebrar a cabeça. Porque aí já é algo mais interessante. Algo mais raro de achar no mercado. Que dá para você estar aí tirando um bom proveito. Ou fazendo reparo ou fazendo a revenda desse componente. No mais, aproveitando a oportunidade de falar no leitor de DVD. Ele é algo universal. Vou pegar aqui um para mostrar para vocês. Olha só. Está aqui um leitor de DVD. Vou aproveitar e dar um pause aqui falando sobre a placa mãe. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque eu não vou fazer um VIN específico porque não compensa. É algo que não tem tanta importância assim. Que está caído em desuso. Isso daqui você encontra ele novo. Por uns R$40. Então você não vai querer quebrar a cabeça para ajeitar isso daqui. Para cobrar praticamente R$40. Ninguém vai pagar. Ok? Então, ele é universal. Como assim? A maioria vai ser assim. Aqui é a frente dele. Você pensa que está quebrado, mas é a frente. Está amelado de cola porque eu acho que o notebook dá onde ele estava colocar alguma cola para segurar. Temos um botão aqui. Esse botãozinho. É o botão que você aperta para ele sair. E temos duas travas. Tem uma travinha na lateral aqui. Não sei se você vê. E tem uma travinha aqui. E normalmente... Eu não sei se eu vou achar uma aqui. Alguma solta. Mas essa máscara aqui, ela é encaixada nessas duas travinhas. Então, se eu tirar a máscara dessa daqui. Essa daqui chama-se máscara. Se eu tirar e colocar aqui, vai encaixar perfeitamente. Da mesma forma, na parte de trás, nós temos isso. Temos esses parafusos. Cada um tem um modelo diferente. Olha só. Vamos usar mais outro aqui. Mas todos eles possuem a mesma quantidade de furos. Eu vou tirar o desse daqui para vocês verem. Onde você pode estar aproveitando essas pecinhas. Olha, essa pecinha aqui. Você pode estar aproveitando ela. Ao mudar. Olha, são esses três furinhos aí que elas vão ter. Para você estar encaixando. Há também alguns furinhos aqui. Mas são universais. Se eu pegar esse outro aqui, eu também vou ter os mesmos furinhos. E se eu pegar esse outro aqui, eu vou ter também os mesmos furinhos. No caso, dois aqui. Então, falando sobre o leitor de DVD, é isso. Não tem muito o que se comentar sobre eles. Ok? Então, voltando a falar sobre as placas-mãe. Temos aqui esse conector para o leitor de DVD. O ODD, que muitas pessoas estão deixando em desuso. Mas, algumas pessoas estão aproveitando esse conector para fazer o quê? Fazer uma expansão do seu notebook. Então, a gente viu no vídeo anterior sobre o SSD. Então, o que é que acontece? As pessoas estão colocando um HD e um SSD no notebook. Como isso é possível? Se você só tem um slot para colocar o seu HD? Somente o computador é mais robusto? É que possuem dois slots para se colocar HD? Simples. Caiu um cisco no meu olho aqui. Pronto. Normalizou. As pessoas, a galera por aí, tem colocado um SSD no lugar do HD. Aqui está o slot do HD. Esse slot aqui, mais largo. E aqui é o leitor de DVD. Então, a galera está colocando um SSD aqui. E compra-se uma máscara. Como se fosse isso daqui. Que é oco. E onde você consegue colocar um HD. E ele aproveita essa conexão. E você coloca ele aqui. Sendo assim, você consegue ter aí... Vou mostrar aqui devagarzinho. Aqui. Bota-se o SSD conectado aqui. E a case em formato leitor de DVD aqui. E aí você consegue ter aí dois discos no mesmo equipamento. Um SSD e um HD. Muito interessante. Muito válido isso daí também. Bem interessante. Ok? Continuando falando sobre a placa-mãe. Temos aqui, por exemplo, conexão... Deixa eu tirar aqui do meio. Olha só. Aqui é o leitor de cartão de memória. Onde você coloca um cartão de memória. Deixa eu mostrar em outra placa aqui. Fica melhor você visualizar. Está aqui. Está aqui. E você pode estar conectando aí seu cartão de memória. Desktops, alguns também utilitem isso. Mas você tem que comprar a parte e colocar ali na entrada onde se colocava um leitor de disquete. Se você lembra bem dessa época. Temos aqui o conector da bateria. Desktops não tem conectores de baterias. Como se bem sabe. Se você quiser manter o desktop ligado fora da tomada, você vai ter que utilizar o NoBreak. Os notebooks não. Os notebooks possuem a possibilidade de você estar ali conectando uma bateria neles para fazer aí a utilização. Beleza? É a utilização fora da tomada. Aqui temos o plug da fonte de alimentação. Onde você vai conectar a sua fonte aí de alimentação. 19 volts. Enfim. A potência da sua fonte. Temos aqui conexões. Temos um HDMI. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para vocês. Temos aqui um HDMI. Conexão HDMI. Conexão de rede. Aqui. Aqui é o RJ45. Temos aqui uma conexãozinha do RJ11 que está tapada. Deixa eu ver aqui se é só o desdobro ou se realmente tem aqui uma conexãozinha do RJ45. Isso daqui é muito utilizado para você conectar um fax molding. Olha só. Tem. Então, muitas pessoas às vezes utilizavam conexões de discadas nos computadores. Isso daqui também já não está vindo mais nos notebooks. Vou botar assim o jeito que estava. Não está vindo mais nos notebooks. Conexão RJ11. Que é onde você pluga a mesma conexão do seu telefone. Outra coisa que está deixando de vir nos notebooks é essa. Conexão VGA. Está vindo mais não. Os notebooks mais modernos não estão vindo com conexões VGA. Você quer ver um exemplo? Olha só aqui. Essa placa é uma versão mais moderna dessa. Você vai ver. É um desenho bem parecido. E nessa versão aqui, você já não vê mais o VGA. E nem o RJ11. Você vai ver quem? Vai ver o conector da fonte. Você vai ver o HDMI. Você vai ver a conexão do RJ45 de rede e Ethernet. E vai ter duas USBs. Qual a diferença de uma USB dessa para a outra? Essa primeira USB pretinha é uma USB 2.0. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. Justamente. É uma USB 2.0. E essa USB azulzinha é uma USB 3.0. Aí é a diferença. Nessa placa aqui que a gente estava olhando, nós vamos ter o VGA e vamos ter uma USB 2.0. Não temos aí uma USB 3.0. Embora essa placa aqui tenha um desempenho muito melhor do que essa placa. Por quê? Por conta do processador, que é essa daqui, que eu mostrei para vocês, é mais fraca. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Nessa placa aqui, nós não temos a saída do áudio, de microfone, porque fica em uma outra placa. Mas deixa eu pegar aqui uma outra placa agora, uma placa Samsung. Vou mostrar para vocês. A gente até viu essa placa há pouco tempo. Mesma forma, temos aqui a bateria de RTC que tem nos desktops também. Nessa daqui também vai ter. O negócio aqui está sem. Mas é aqui que ela fica. Nessa daqui, fica aqui. Nessa outra aqui, fica aqui. Ou seja, a maioria das placas de notebook vão ter um local onde você vai estar conectando a bateria de RTC. Mas as coisas vão modernizando. E hoje em dia, muitos notebooks, quando você desmonta, você toma uma surpresa. O equipamento não tem mais bateria de RTC. Essa bateriazinha que você conhece aqui, fica aqui. É a CR2030. Essa bateria está deixando de existir. Por quê? Porque a bateria do notebook está assumindo a função dessa bateriazinha. Então, o fabricante fez uma forma de forçar você a não estar removendo a bateria do seu notebook. Se você remover a bateria do seu notebook, automaticamente as configurações deles não vão ficar salvas. Você vai resetar o setup dele e vai resetar a data, a hora, a ordem de boot. Toda vez que você ligar o equipamento, você vai ter que estar reconfigurando. Isso foi uma estratégia que os fabricantes fizeram para forçar as pessoas, os usuários, a não tirarem a bateria dos equipamentos. Eles também fizeram isso colocando a bateria dentro do notebook e possibilitando as pessoas de tirarem. Por que eles fizeram isso? Porque muita gente estava tirando e colocando, tirando e colocando a bateria e isso acabou gerando problemas de garantia para o fabricante. Acabava, de alguma forma, danificando as placas-mães e os fabricantes tinham que estar ali efetuando a troca da placa-mãe por conta desse tira e coloca das baterias. Então, os fabricantes resolveram agora usar essas estratégias para forçar as pessoas a não desconectar a bateria da placa-mãe, deixar ali conectada. E jogaram, em alguns modelos mais modernos, a bateria de RTC, tiraram ela e esse circuito, eles ligaram direto na bateria do notebook. Então, nessa placa-mãe aqui, toda a placa-mãe vai ter também esse conectorzinho aqui. Esse conector aqui é o conector LVDS, onde nós conectamos o cabo flat de onde vem a imagem. Nesse daqui também temos aqui, aqui em cima. Num desktop nós não temos isso, temos simplesmente a saída HDMI, VGA e é para ser feliz. Nós não temos uma conexãozinha de cabo flat para alguma tela. Nesse modelo aqui, nós temos a saída de áudio, de microfone, temos aí um USB, um HDMI ao lado do VGA, ou seja, temos duas opções, VGA e HDMI. Aqui temos o nosso cooler, aqui era para ter um dissipador, aqui o processador. Aqui temos a nossa conexãozinha do nosso HD, ou então, no HD não, do leitor de DVD. Se você notar, a conexãozinha do HD, ela é maior do que a conexão do leitor de DVD. Está vendo só? Aqui é do HD e aqui de DVD. Do HD, de DVD. Então, nessa daqui, nós temos a conexãozinha de DVD. Onde é que o HD é conectado nessa placa? Ele vai ser conectado via um cabo flat, nesse conectorzinho aí que você vê ao centro da imagem, que ele vai estar repousando aqui por cima. Existem placas de melhor qualidade, existem placas de qualidade mais ruim. Existem placas que oxidam fácil, existem placas mais existentes à oxidação. A gente vai também falar sobre essa questão de oxidação das placas mais à frente. Mas o importante de você saber, por enquanto, é isso. O que compõe a placa-mãe do notebook? A gente vai ver também sobre como fazer a limpeza da placa-mãe do notebook, que produtos usar, que produtos evitar. Mas um detalhe, é muito importante, sempre que você pegar um equipamento desse para fazer a manutenção, você trocar a pasta térmica que fica aqui no processador e limpar a poeira que acumula entre o cooler e o dissipador. Também a gente vai ver isso nas aulas sobre a manutenção preventiva, sobre a limpeza do computador. Mas creio eu que já dê para você também ter uma clareada sobre as placas-mães do notebook. Elas não variam muito disso que a gente viu aqui, eu peguei alguns modelos, mas o mais não muda muito, ok? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula e até a próxima aula.